Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só quem decidiu aparecer aqui, há quanto tempo sem gravar um vídeo. Hoje é dia 3 de abril de 2021, o último vídeo que eu gravei acho que foi lá do ano novo, e eu tô há bastante tempo sem gravar vídeos, porque estava trabalhando demais, não estava dando tempo de gravar e de editar os vídeos, tem muito, muito vídeo gravado, e eu pretendo editar, porque agora eu entrei de férias, tá? Eu entrei de férias de 1º de abril, e eu pretendo editar todos os vídeos que estão gravados, essa é a minha meta. Férias em plena quarentena, assim, não tem nada pra fazer dentro de casa, né? A gente vai ficando assim. Mas minha meta é editar todos os vídeos em até no máximo duas semanas. E o vídeo de hoje é um vlog, eu vou pra roça, eu falo roça assim, mas não dá mais pra uma roça, porque ela não tem, tipo, vaca nem nada, de galinha, mas é um rancho assim, só tá os cachorros lá, inclusive é um rancho onde a Ravena fica, a mãe dela e mais um cachorrinho, que é o Chapi, e tem outro cachorrinho aqui em casa que eu também vou mostrar pra vocês, não é o fofinho, o fofinho já foi pra outra roça, ele tá ficando só um tempo aqui em casa, e tá grandão, gente, vou ver se eu deixo foto deles aí e vídeo. A gente foi lá visitar ele, faz um tempo. Eu não sei quando vai sair esse vídeo aqui de vlog, porque tem alguns vídeos na frente ainda, os vídeos aqui do canal não são por ordem gravados, são por ordem de tema, então, não sei quando vai sair esse vídeo, mas estou deixando a data pra vocês que eu estou gravando. Agora são 6h49 da manhã, minha carona chega às 7h30, talvez já atrasa um pouquinho, e eu vou levar o Gil, e ele também entrou de férias, ele entrou de férias hoje, e eu vou levar ele também. Lá é na beira da represa, a gente vai pescar, vamos ver os cachorros, vou mostrar pra vocês agora a minha mala, e eu vou mostrar o resto que a gente vai levar de comida, essas coisas. Então, gente, essa aqui é a minha mala, ela é de rodinho, um pouco grande, né, pra três dias, mas eu coloquei bastante coisa. Aqui tem produtos de higiene pessoal, shampoo, tênis pés, desodorante, sabonete, uma remédio, carteira, e aqui tem as roupas. Desse lado aqui as roupas, tem calça jeans, aqui são os sapatos, aqui tem uma brusa de frio, casa faz frio. Aqui tem um secador, toalha, e eu também vou colocar esse hidrênome também. Oi, bom dia, bonitinho. Gente, essa é a Safira, do cachorrinho da minha irmã. Oi, tô gostando. Então, gente, o que eu vou levar? Tem o selvo de páscoa aqui, temos tudo isso, baranela, leite, coisas pra fazer estragonofe, a gente vai fazer estragonofe, a gente vai fazer cachorro quente, então tá tudo aqui. Aqui tem coisas pro churrasco, cebolas, isso aqui é uso pra cachorro, álcool pra pegar fogo na churrasqueira, chocolate, aqui tem bolacha pra todos os cachorros, e aqui tem sucos, salgadinho, bolacha, tem alguns danones, e isso que a gente vai levar. Tante coisa, né? Parece que a gente vai morar lá. Tô aqui largada no sofá esperando eles chegarem, me buscarem, nos buscarem. Daqui a pouco eu volto. Eu já vou estar lá na roça, ou eu vou estar na estrada. Não sei se eu vou gravar a estrada pra vocês, o caminho, vamos ver como vai ser. Daqui a pouco eu volto. a gente vai fazer um tour pra vocês. Cadê o teu de aranha? Aranha. Cadê? Ele não vai focar. Jesus Cristo amado. Dião do céu. Onde nós vamos parar? É a mãe e a filha. Não vai focar? Focou. Nossa, começa a tropeçar e cair nisso. Eu dou um xilique. Primeiro, gente, vou mostrar os cachorros, já que tá aqui. Ravena. Aquela ali é a mãe da Ravena. A Pantera. Ela tá muito gorda, todas as duas. Isso aqui é o Japi. Japi! Japi! E a Safira tá lá na frente. Então, aqui é a entrada. Principalmente. Aqui tem umas árvores. Ali é a represa. Ali embaixo. Aí tem uns banquinhos aqui. Gente, a Ravena tá tudo sujo de terra. Que vai ficar rolando a terra. Olha só como tá seco. Muitos limões. Tem muitos limões aqui. Muitos limões aqui. Aqui é a primeira casa. Aqui tem três casas. Essa aqui é a primeira. E... Vamos descer aqui primeiro? Aqui tem uma escadinha. Aí aqui tem uma mesa de xadrez. Ali é a outra casa. E por ali é a outra casa. Aí aqui tem um, dois, três, quatro chabadas. E aqui tem uma garagem. E aqui tem uma garagem. E aqui tem uma garagem. Cada vez que eu vejo ela tá mais suja. Aí aqui tem uma escadinha também pra descer lá pra baixo. E aqui tem a nossa primeira casa. E aqui tem essa área aqui. Que era onde ficava a piscina. Tá vendo essa coisa tampada? Era a piscina. Aí ele tem uma área de churrasqueira. E aqui tem umas... Cebolinhas panchadas. Aí ali, ó, antes que a gente estava andando. Agora a gente continua aqui. Umas florzinhas também. Olha que linda essa flor aqui. Olha. Está cheio de abelho. Olha o barulho ali, ó. Que tamanho de bicho. Gente do céu. Olha ali. Olha o barulho que ele faz. Nossa. Mas vem com a roça, mas não gosta de inseto. Tem um aplicado bem doído isso. Mais doído que merimboa. Olha a teia de aranha. Não vai dar para ver. Eu vi. Gente, tem uma teia de aranha gigante aqui em cima. Como que eu não vi isso? Não dá para gravar. Olha o tamanho da aranha. Dá para ver, gente, a aranha ali? Não dá. Isso tudo é a teia de aranha dela. Não dá para ver. Olha o tamanho de um. Aí aqui é a segunda casa. Olha lá. Olha lá. Aqui tem uma lavandeirinha. Ai, meu Deus do céu. E uma varanda também. E ali é um jardim lindo que temos aqui. Aqui também tem um jardim ali. Olha que gracinha. Como se fosse um guarda-sol de flor. Ali tem umas coisinhas da banca de neve. Cisne. Muito bonitinho, né? Com escotos. Olha o sino de vento. Olha a situação do sino de vento. E aqui é outro jardim. Aqui tem tipo umas abelhas de garrafa pet. Olha que legal. Saúde. É tipo um arco de flor. De folhas, quer dizer. E aqui também tem coisinha pra descer lá pra baixo. Aqui faz parte toda da terceira casa. Aqui é o pomarro. Olha o tamanho da coisinha. Ah, de gante. Aí tem muito limão aqui, sabe? Muito limão. Limão, abóbora. Limão, abóbora, castanha. Olha os alfaces. Que lindos. Aqui é uma árvore de abóbora de caba. Tô falando o que eu sei, tá? O resto é tudo limão pra vocês. Ah, isso aqui é a cerola. Cerola. E isso aqui é uma árvore de castanha. A gente vai pegar algumas pra gente quebrar. Bananeira, isso tudo aqui eu acho que é mangueira. Oi? Tudo mangueira, eu acho. Bananeira. Aquela ali eu acho que é tudo mangueira. E aqui acabamos o nosso tour pela roça. Aí quando a gente for pescar, a gente vai pescar mais ou menos ali, ó. Tem uma pessoa ali. E é isso. Tem uma pessoa ali. Tchau. Tchau. Tchau.